Não fique boiando informática, compre um computador, é mais fácil, é mais barato que você imagina. Você pode comprar, aqui na EasyHelp Informática você pode comprar em até 15, 18 vezes, melhor ainda. Gente, tem vários planos, tem vários computadores, é a pronta entrega, ele manda entregar na tua casa e tem até pacote completo montadinho pra promoção Shop Tour. Exatamente, essa semana um K62500, com mesa, com estabilizador e com a impressora Xerox. R$1599,00 a vista ou financiado até 18 vezes. Tá ótimo esse preço, não dá pra perder não. Ó, pacotão completo com preço bom, hein? Agora aqui, Pentium 3. Pentium 3, 550, com 32 MB de memória, monitor de 14 digital, por R$1693,00 a vista ou financiado até 18 vezes também. Muito bem! E você abre todos os dias? Todos os dias nós abrimos, de segunda a domingo, todos os dias, não fecha nunca a EasyHelp. Um detalhe muito importante, você tem que comprar o seu computador onde a loja tem assistência técnica própria. Já imaginou dor de cabeça, você comprar o seu computador em uma loja onde não tem assistência técnica, é terceirizado. Ó, outra coisa também é você comprar numa loja sólida, EasyHelp tem 10 anos de chão. Então é uma loja que tá aqui há muitos anos. Não é uma loja que de repente você compra hoje, fechou amanhã e você ficou a ver navios. Não, pode comprar aqui, que é muita tranquilidade, tá? Conselheiro Carrão, 3.190, telefone? 5... é 2... é 2... é 2... é 2... é 2... é 2... é a Avenida Interlagos? 3.698, telefone 56318840. E Padre Celestino, em Guarulhos? Em Guarulhos, telefone 6031655, é EasyHelp Informática, tudo à pronta entrega. Vem correndo. Corre! E Padre Celestino, em Guarulhos, telefone 6031655, é 1... é 2... é 2... é 2... é 3... 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 é 3...